Pisto acompanhou, traz aqui na tela, balança aqui. Aconteceu na manhã desta quinta-feira mais um movimento do Outubro Rosa em Itabona e desta feita no Lá Fabiano de Cristo. A Sueli Dias fala pra gente qual a importância dessa palestra que está acontecendo aqui com o pessoal do Lá Fabiano. A proposta é trazer informação, orientação, esclarecer dúvidas, ouvir os anseios da população, já que nós somos um grupo que representa o povo Então nós temos esse papel de ouvir, de orientar e de buscar trazer uma informação buscando sempre qualidade de vida, a detecção precoce do câncer de mama e o tratamento no prazo adequado. Lembrando sempre da importância da mamografia, do diagnóstico precoce, porque todo diagnóstico de câncer em estágio avançado tem um custo muito maior. A proposta é que sempre o diagnóstico seja em estágio inicial. Pra isso são necessários políticas públicas e também iniciativa das pessoas e quebrar os mitos, os medos. Medo de mamografia não tem justificativa. Medo de mostrar o corpo não tem justificativa. Nós somos responsáveis também por nossa saúde e não devemos cruzar os braços jamais. Nós preocupamos em orientar, não por serem idosos, mas que eles estejam sempre empenhados com as causas que acontecem, né? Então, pra que eles fiquem informados quanto é necessário os exames para o câncer de mama e também que eles possam passar para seus filhos, seus filhos, suas netas, que há uma necessidade desse exame de câncer de mama. Você pode observar que aqui nós já temos aí o pessoal cantando, o pessoal fazendo movimento, que é o exercício que é preciso também para a prevenção. Com as imagens de Larry Brandão, Oswaldo Bispo para o Balanço Geral.